Beleza! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o vídeo de NetForSpeed MonsterWanted Vamos lá galera, comecei esse vídeo aqui Eu vou botar numa corrida rápida novamente, beleza? Vamos começar aqui o vídeo Uma personalizada que eu não quero botar muito grande Vamos jogar uma de radar de novo Vamos jogar uma de radar, vamos radar Vamos nessa, 5 de 4 mesmo Vamos lá galera Aqui o nível de tráfego, eu gosto do máximo O oponente 3, dificuldade média, alcançar sim Vamos lá, R7 não, deixa eu ver aqui Bônus, é, vou para o bônus Deixa eu ver qual é o último carro bônus aqui que tem Eu quero pegar agora um carro ultra topado Nossa, vou jogar com esse carro aqui que ele é muito bom Espera aí, vou jogar com esse, olha galera O Clise da Lotus Presta atenção, vê só como ele é bonito também Espera aí viu galera Nossa, aí, vou jogar com ele Vamos lá Transmissão automática, tá? Que eu já sou ruim jogando jogo de carro Ainda mais com a transmissão manual, é péssimo, beleza? Então galera Gostaria de agradecer aí a vocês, tá? Que estão sempre vendo meus vídeos Muito obrigado Gostaria de mandar um alô Para o meu primo Gabriel Silva Toic, beleza? Que ele me cobra muito Bem que poderia ser TJS, tá? Mas é Toic Fazer o que, né? Mais um Nazário aí, representando Ele é jogador Vamos lá galera Começar aqui essa partida E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Começou Vamos lá galera Estou em quarto lugar Galera, essa corrida aqui É aquela que você tem que passar mais rápido Para... Na foto de radar, tá? Quanto mais rápido você tiver É... Aí você sobe a posição, beleza? Vamos lá galera Ó, já estou aqui na frente Com 150km Esse carro é muito bom Ó, já tenho uma aqui Já vou soltando o nitro Agora é pura Velocition É Velocition Ai, 231 Nossa mano Que batida foi essa? Galera, eu sou noob, tá? Você que sabe jogar esse jogo de carro Essa hora deve estar me xingando aí nos comentários Falando que eu sou burro Mas galera Eu faço isso para animar vocês Beleza? Nossa mano Vira Sim, vamos lá Galera Eu faço isso para entender vocês galera Mentira, eu sou noob, tá? Desculpa aí Ontem teve um vídeo de CS Para você que não viu Vou deixar o link na descrição Beleza? Para você ver aí Me ajudar Se for possível Compartilhe nas redes sociais Facebook, Twitter Beleza galera? Que vocês vão me ajudar bastante mesmo Ó, já tem mais uma ali na frente Vamos lá Nossa, as curvas Eu sou péssimo fazendo curva Se você queria ver uma pessoa boa fazendo curva Fecha o vídeo Porque não sou eu Mas então galera Vamos lá, né? Calma Vamos soltar o nitro Ainda estou em primeiro galera Vamos lá Nossa Isso, vamos lá galera Galera, vocês estão gostando dos meus vídeos de NETFOSPIT MONSTRUANY? Se você está gostando Deixa um joinha aí Para eu saber, tá? Porque se vocês não estiverem gostando Eu paro de fazer os vídeos de NETFOSPIT MONSTRUANY E fico fazendo só de Contra Strike Beleza? Nossa Eu bato muito Beleza galera? Se vocês estiverem gostando Aí vocês deixam um joinha Coloca no comentário Se você não tiver Aí você coloca no comentário Nazário, BR Extreme Para Eu só gosto de CS Ou então Se você não gosta dos vídeos de CS Coloca no comentário Que eu paro de fazer E procuro outro jogo Tá? Para colocar no lugar dele Nossa Esqueci de soltar o nitro Vamos lá Cortar caminho O segredo do NETFOSPIT É cortar caminho E não ser nulo Noooooish Meu Vamos lá Vamos lá Nossa Vem Como é que eu Eu arranho o carro Numa parede invisível É impossível Vamos lá Agora 249 Vocês estão vendo O quanto que eu canto pneu Porque eu estava fazendo O vídeo Só com a minha voz Mas eu decidi trazer Assim com o som dos jogos Também Que é para vocês verem O quanto Que canta pneu Aqui Canta muito Muito mesmo E bati É impossível Eu jogar isso Sem bater Não tem mais Noob Do que eu Agora eu vou cair Posição Tenho certeza Quer ver 185 Eles vão passar 200 ali Ou não Agora eu vou fazer Bonito Galera Olha o drift Que eu vou fazer Olha agora Olha 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 Aê galera Vencemos mais uma corrida Com 1.600 1.56 km por hora Mas então galera O vídeo de hoje Vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês Que assistiram até o final Se vocês gostaram Para ajudar o meu canal Por favor Deixe o seu joinha Compartilha no facebook Twitter MSN Orkut Eu acho que ninguém usa Mas se você ainda tiver Compartilha Que você vai me ajudar Skype Instagram Em todas as redes sociais Que você me ajuda bastante Beleza galera Deixe o joinha Se inscreve no meu canal Marca como favorito Se você quiser Você não tem conta Não tem conta No youtube E quer saber sempre Quando vai sair meus vídeos Na descrição Aí embaixo Eu vou deixar Para você o link Da minha página No facebook Que é para você Curtir lá E toda vez que sair O vídeo Eu vou estar postando Beleza galera Então agradeço A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Um alô Para o meu primo Gabriel Silva Toic Beleza Para a minha amigona Manuela Mayara Que também está Me ajudando muito Compartilhando os meus vídeos E se você também Quer que eu fale O seu nome Aqui no meu vídeo Compartilha aí Mostra que você Está me ajudando Que eu vou falar O seu nome Está certo Aqui no meu vídeo Agradeço a todos Um grande abraço E falou Partiu